Meus pensamentos tomam forma, mas eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural Pathy, canta um pedacinho comigo Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade ou sábia Quero ser a majestade ou sábia Sabe sim, tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde tudo é Deus Aqui eu vejo tantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade ou sábia A majestade ou sábia Eita, o neném aqui tá bom Parará Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade ou sábia A majestade ou sábia Bonitinho, olha a garotada linda O mundo do 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 mundo do